eu passei muito aqui nesse corredor vim aí do nada começou uma chuvinha a resenha sítio do nada só já se encobriu agora tá caindo uma chuvinha e eu por aqui e agora você tá bonito por aqui tudo verde a verdinho verdinho cercado como tá bonito tudo verdinho os passarinhos ali que é tanto voando vocês verem passarinho tudo em voando é tudo verdinho verdinho ó como tá bonito a chuva que ainda vem por ali a última vez que eu vim aqui foi com linda não não sei se ainda tem água no barrigo não sei se ainda tem eu acho que nem tem mais vamos lá o ano o ano o ano voando olha ali olha ali ó olha ali ó olha ele voando ele voando né céu ano ano viu ué 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 mano acho que secou foi tudo e quando era moleque eu vinha baleadeira pegar os passarem secou foi tudo é ó e aí ó secou secou ali também ó e olha como vem de chuva por ali ó é bom demais tudo verdinho lá atrás tá bonito aqui o cercado tá lindo ó só quem só quem tem sítio sabe a sensação de morar em sítio agora é bom que antigamente não tinha internet não mas agora a maioria dos sítios tem internet aí ficou show na minha época morar aqui não tinha não ó galerinha isso aqui que eu fiz isso é fava fava isso aqui no chão é isso aqui é fava ó só tá verde entendeu fava para quem gosta de fava e pezinho de laranja tem um pezinho de coco roça isso aqui é mandioca vocês que não que não sabe o que é mandioca ó plantada ali ó sai daqui do chão e beleza para quem nunca viu mandioca e mandioquinha aqui um pouquinho para quem gosta de uma mandioca e assim pai Deus passarinho passar então tudinho ali ó para tudinho passarinho ali naquele passarinho ó tá vendo tá vendo vamos voar tudinho é muita reza voando 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 tá bonito para chover tá vem chuva por ali já é vem chuva e gostoso demais velho tá por aqui eu gosto e eu me lembro de leque por aqui ó e tem dinheiro que que pague não é uma bananinha aqui aqui é para os passarinhos comer e aqui tudo verdinho tudo bonito tem coisa melhor não é e a chuva vem por ali já vem chuva já tá dormindo tá dormindo nem vem falar comigo e tá dormindo ali nem sai a chuva 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 olha galera eu mostro aqui um negócio para vocês aqui se chama carregadeira aí os boi entra ali embaixo cara bota encosta aqui o carro eles vêm por aqui ó entendeu é carregadeira para quem não conhece aqui o que a pessoa escuta mais barulho de carro que fica aqui perto na br né agora que tem como pediu tudo verdinho e nem coitinha pode olha tudo verdinho aí que você mais escuta aqui ó carro é passando esse carro passando é esse carro passando meu carro tá ali né pai vai tudo verdinho capimzão aí ó que também tá ali minha estrada é só alegria tudo verdinho tudo verdinho é bom demais e a hora que não gostar desse sítio e ainda tem um sonho de ajeitar esse sítio ainda se um dia eu ganhar muito dinheiro Deus me ajudar vocês vão ver ainda esse sítio aqui vira uma chácara bem linda porque já é bonito né se pode ver as coisas de Deus já é bonito mas eu quero fazer um negócio para ficar bem massa